Cultivo agrícola sem adubos Para explicar o que é o cultivo agrícola sem adubos, começarei pelo seu princípio básico. Afinal, o que é o solo? Sem dúvida, ele foi feito pelo Criador para cultivarmos cereais e hortaliças, que são importantíssimos para a manutenção da vida humana. Por conseguinte, sua essência é profundamente misteriosa, impossível de ser decifrada pela ciência materialista. Até hoje, a agricultura, sem perceber, acabou tomando o rumo errado e, como consequência, menosprezou a força do solo, chegando à conclusão de que, para se obterem produtos agrícolas melhores, o solo dependia da adubação artificial, que usa esterco, fertilizantes químicos, entre outros, fato verificado até hoje. Consequentemente, com o empobrecimento e as modificações gradativas das características do solo, sua capacidade produtiva diminuiu. Sem perceber isso, o ser humano se iludiu, acreditando que a causa das más colheitas é a falta de adubos e passou a utilizá-los em maior quantidade, o que acabou reduzindo ainda mais a força do solo. Atualmente, o solo japonês está tão pobre que a unanimidade dos agricultores lamenta o fato. Vou listar alguns fatos para que fique claro como a adubação artificial é terrível. 1. Hoje, o maior problema talvez seja o aparecimento de pragas. No entanto, sem procurar elucidar as causas do seu surgimento, os agricultores têm se concentrado apenas no seu extermínio. Penso que eles agem assim justamente por não conseguirem descobrir a causa e acreditarem, sem alternativa, ser essa a melhor maneira de combatê-las. O fato é que as pragas surgem dos adubos e o atual aumento das espécies de pragas é inteiramente decorrente do crescimento dos tipos de adubos. Os agricultores desconhecem que os pesticidas empregados, ainda que consigam combater os insetos indesejados, infiltram-se no solo e o degradam, causando o aparecimento dessas pragas. Absorvendo os adubos, as plantas enfraquecem-se acentuadamente e dobram-se com facilidade ante a ação do vento e da água. Da mesma forma, pela ocorrência da queda das flores, a quantidade de frutos é reduzida. Além disso, pelo fato de as plantas alcançarem maior altura e suas folhas se tornarem maiores, os frutos acabam ficando na sombra. Por essa razão, no caso do arroz, do trigo, da soja, as cascas ficam mais grossas e os grãos menores. 3. O sulfato de amônia ou amônia presente no esterco, bem como os demais fertilizantes químicos, na maioria são venenos violentos. Uma vez que eles são absorvidos pelas plantas, geralmente acabam sendo ingeridos também pelo ser humano. Mesmo que isso ocorra em quantidades ínfimas, não se pode dizer que essas substâncias não façam mal à nossa saúde. A realidade nos mostra que mais de 80% dos japoneses possuem parasitas, principalmente o verme intestinal, e sua causa evidentemente são as ovas contidas no esterco que se desenvolveram no interior do corpo humano. A própria medicina está afirmando ultimamente que, se suspender por dois a três anos a utilização do esterco como adubo, o problema de vermes e demais parasitas deixará de existir. Nesse aspecto, os resultados obtidos pela agricultura sem o uso de adubos são fabulosos. 4. Ultimamente, o preço dos adubos tem aumentado, de modo que a despesa que se tem com eles é quase igual à receita oriunda da venda da produção aos órgãos controladores, cujos cálculos não condizem com os dos agricultores, que, por sua vez, são forçados a vender seus produtos também no mercado paralelo. 5. É grande o esforço e o trabalho expedidos com a compra e aplicação de adubos e inseticidas. 6. Os produtos obtidos por meio do cultivo sem adubo são extremamente saborosos, e como se desenvolvem bem, tanto o tamanho do produto quanto a colheita são bem maiores do que os adquiridos com adubos. Com o que acabamos de expor, creio que o leitor pode compreender que a toxicidade dos adubos é realmente pavorosa e que o cultivo que não os utiliza é muito mais vantajoso. Em uma análise geral, podemos concluir que, na economia agrícola, não será nada difícil duplicar seu lucro. 7. Não seria exagero afirmar que, na verdade, se trata de uma revolução jamais vista na agricultura japonesa. 8. A seguir, vou apresentar o método e os resultados que atingi com minha experiência e os relatos de várias pessoas que já alcançaram excelentes resultados decorrente da prática desse tipo de cultivo. 8. O que eu penso é o seguinte, entre os japoneses, quantos deles conhecem o verdadeiro sabor das hortaliças e legumes? 9. Diríamos que pouquíssimos. Isso porque, evidentemente, hoje não existe nenhum produto agrícola em que não se utilizem em fertilizantes químicos e esterco. 10. Absorvendo esses elementos, os produtos acabam perdendo o sabor atribuído pelos céus. 11. Se ao invés disso fizermos com que os mesmos absorvam os nutrientes da própria terra, seu sabor natural, que é realmente magnífico, surgirá espontaneamente. 11. Minha alegria de viver tornou-se incalculavelmente maior após conhecer o sabor das hortaliças e legumes cultivados sem os adubos. Além da economia de dinheiro e de mão de obra, ficamos livres do desagradável mau cheiro e do risco da propagação de parasitas. 12. Essas hortaliças tornam-se mais saborosas, reduz-se o surgimento das pragas e ocorre o aumento da produção. 13. Enfim, matam-se sete coelhos com uma só cajadada. 14. Não consigo ficar sem agir por um minuto sequer diante de um problema tão sério. 15. Quero levar esta boa nova ao mundo inteiro e compartilhar seus benefícios o quanto antes possível. Primeiramente, quero explanar a teoria e sua prática. Afinal, qual é a capacidade do solo? Ele é formado pela união de três elementos fundamentais, terra, água e fogo, que constituem a força da trilogia. Evidentemente, o elemento terra é a força fundamental para o desenvolvimento das plantas, e os elementos água e fogo são forças complementares. Logo, de acordo com a qualidade do solo, que é a força primordial, a influência das plantas será boa ou má. Assim sendo, a condição básica para desenvolvermos um bom cultivo é a melhoria da qualidade do solo. Quanto maiores forem as propriedades do elemento terra, mais satisfatórios serão os resultados. Então, qual é o método para tornar o solo fértil? Sem dúvida, consiste em fortalecer sua vitalidade. Para tanto, é necessário, primeiramente, torná-lo puro e limpo, pois quanto mais puro ele for, maior é sua força para o desenvolvimento das plantas. Até hoje, contudo, a agricultura considera positivo aplicar ao solo o máximo possível de adubos, contrariando o que foi exposto acima, de onde se pode concluir o quanto ela está errada. Para explicar isso, acho que o leitor poderá compreender melhor se eu recorrer a uma explicação que mostra o contrário dessa lógica. O que seria isso? Desde a antiguidade, os adubos são considerados indispensáveis ao plantio, mas a verdade é que quanto mais os agricultores os aplicam, mais eles vão matando o solo. Com a adubação, conseguem-se bons resultados temporariamente. Pouco a pouco, no entanto, o solo vai se envenenando, tornando-se necessário o uso de mais adubos para obtenção de boas colheitas. Assim, quanto maior for a quantidade de adubos, maior será o resultado contrário. A melhor prova disso está no fato de que, quando a colheita de arroz começa a diminuir, os resicultores acrescentam terras de outros locais ao seu campo irrigado para melhorar-o. Com esse procedimento, a produção agrícola aumenta temporariamente. Nesses casos, eles partem de julgamento equivocado e interpretam que o cultivo consecutivo ao longo dos anos absorve os nutrientes do solo, causando seu empobrecimento. No entanto, não percebem que isso ocorreu devido à sucessiva utilização de adubos. As terras novas isentas de adubos que são introduzidas ao arrozal têm atividade mais intensa e, por isso, é possível obter bons resultados. Gostaria de encerrar a explicação teórica e esclarecer, uma a uma, as vantagens práticas da não utilização de adubos. Um primeiro ponto a destacar, como característica do cultivo sem adubos, é a baixa altura das plantas. O cultivo com adubos, elas se tornam mais altas e as folhas ficam maiores e mais densas. Tratando-se de leguminosas, conforme já me referi, os frutos ficam à sombra e não apresentam bom crescimento. Ocorre também uma maior queda das flores e, consequentemente, a frutificação também diminui. No caso da soja em especial, se for cultivada sem adubos, a produção dobra e nenhum grão se apresenta bichado. Ademais, seu sabor é incomparável, a ponto de deixar as pessoas admiradas. Da mesma forma, em outras espécies, como ervilhas, favas, a casca é excepcionalmente macia. Outro aspecto relevante é que, no cultivo sem adubos, jamais ocorrem fracassos. Às vezes, um leigo resolve plantar batatas e as colhe em quantidade reduzida e em tamanho pequeno. As pessoas costumam lamentar a péssima produção, mas não percebem que isso resultou do uso excessivo de adubos e interpretam o referido resultado de maneira equivocada, ou seja, atribuem o fracasso à falta de adubos e passam a usá-los em maior quantidade, o que faz piorar a situação. Se nessas ocasiões indagamos aos técnicos ou às pessoas experientes, esses dizem, por exemplo, que o motivo se encontra nas sementes, que não eram boas ou que foram semeadas fora da época apropriada, ou então na acidez do solo. Todos dão respostas que fogem totalmente do ponto vital e sequer percebem a verdadeira causa. Contudo, as batatas produzidas sem o uso de adubos apresentam-se bem brancas, cremosas, de aroma agradável e saborosas. São tão deliciosas que a princípio nos fazem pensar que são de alguma espécie diferente. O mesmo se verifica com o iame e outros tubérculos. A batata doce, principalmente, deve ser plantada em canteiros altos e entre estes deve haver uma boa distância, de modo que recebam bastante sol. Dessa maneira, consegue-se batatas enormes e deliciosas, capazes de impressionar qualquer pessoa. Aliás, parece que os próprios agricultores não costumam adicionar muito adubo ao solo quando se trata de produzir batata doce. Agora, tecerei considerações a respeito do milho. Seu cultivo sem adubos tem apresentado tão ótimos resultados que merece um destaque especial. No início, por um ou dois anos, a colheita pode não satisfazer as expectativas, visto que as sementes ainda contêm as toxinas dos adubos. Entretanto, por volta do terceiro ano, os resultados já começam a aparecer. Sem toxinas no solo, nem nas sementes, o milho cresce com o caule bastante grosso e suas folhas apresentam um verde vivo. Se for plantado em um local onde não há escassez de água nem de sol, as espigas apresentam-se longas, com os grãos bem dispostos e sem espaço entre eles. Logo na primeira mordida, percebe-se que são macios e doces, com um sabor inesquecível. Quanto aos nabos, são branquinhos e lisos, cremosos, grossos e adocicados, o que os torna muito saborosos. Os nabos fibrosos e ásperos são decorrentes das toxinas dos adubos. Aliás, as hortaliças produzidas sem adubos apresentam boa coloração, maciez e um suave e agradável aroma que estimula o apetite, e em absoluto encontram-se sinais de pragas. Uma vez que não é aplicado esterco na fertilização, são muito mais higiênicas. O que gostaria de recomendar especialmente são as berinjelas obtidas por meio do cultivo sem adubos. Elas apresentam excelente coloração, aroma agradável e casca macia, as quais realmente estimulam o apetite. Em minha casa, atualmente, ninguém mais aprecia as berinjelas produzidas com adubos. Na produção de arroz, deve-se misturar bem a palha do arroz picada ao solo alagado, pois a mesma, por absorver o calor, aquece o solo. Há ainda um detalhe já bastante conhecido. A água fria das montanhas é prejudicial à plantação. Neste caso, não se devem fazer lagos intermediários no percurso dessa água, pois devido à profundidade desses reservatórios, a água não chega a aquecer adequadamente. Por conseguinte, as valas devem ser as mais rasas e extensas possíveis. No caso de cocurbitáceas, como o pepino, a melancia, a abóbora, qualquer produtor consegue obter excelentes produtos como nunca experimentara. Os pés de arroz e de trigo são baixos, mas no que se refere à qualidade e quantidade de grão, são excelentes. O arroz, sobretudo, apresenta peso, brilho, consistência, além de excelente paladar, e vem sendo sempre classificado como arroz de categoria superior. Apesar da forma simples, creio que pude expor as vantagens do cultivo agrícola sem adubos. Não devem existir melhores perspectivas do que essas que mencionei para os praticantes das hortas caseiras que vemos atualmente em quase todos os lugares. Até agora, embora fosse por desconhecimento de causa, trabalhava-se muito e obtinha-se pouco sucesso. Em contrapartida, no meu caso, apenas semeio e não tenho maiores trabalhos a não ser a remoção do mato, que preciso realizar de vez em quando, e obtenho excelentes hortaliças. Portanto, posso afirmar que não há nada mais gratificante do que esse método de cultivo. Embora não haja necessidade de adubos químicos nem de esterco, conforme já foi explicado, é preciso usar compostos naturais intensivamente. Vou detalhar a respeito. O mais importante para o desenvolvimento das plantas em qualquer cultivo é ter cuidado com as pontas das raízes. Esse cuidado consiste em fazer com que as radicelas cresçam livremente e, para isso, deve-se evitar o endurecimento do solo. O composto natural precisa estar semidecomposto, pois se o estiver totalmente, acabará facilitando a compactação do solo. Aquele que é feito usando-se somente capim decompõe-se rapidamente, mas o composto de folhas de árvores demora muito mais, devido às fibras e nervuras que são duras. Por conseguinte, é necessário deixá-lo por longo tempo até que ocorra sua suficiente decomposição. Como já afirmei anteriormente, a razão disso reside na obstrução do crescimento das pontas das radicelas, causada pelas fibras e nervuras das folhas utilizadas como compostos orgânicos. Ultimamente, ouvimos dizer que é bom fazer o ar chegar às raízes das plantas, mas acho que isso não tem sentido, pois sendo um solo poroso, que permite até passar o ar, nele se processará um bom desenvolvimento radicular. Por conseguinte, de fato, o ar nada tem a ver com isso. Manter o solo aquecido é outro ponto que merece atenção. No caso das hortaliças e legumes mais comuns, basta fazer uma camada de composto natural de mais ou menos 30 centímetros, a partir de uma profundidade de aproximadamente 30 centímetros. Tratando-se, por exemplo, de nabo, cenoura, bardana, cujas raízes constituem a parte mais importante, a profundidade deve ser compatível com o comprimento da raiz de cada planta. O composto à base de folhas de ervas e capim tem que ser bem misturado à terra. O composto à base de folhas de árvores deve ser aplicado para formar o leito sob o solo, conforme já expliquei anteriormente. Considero este o procedimento ideal. Ultimamente, fala-se muito na inconveniência da acidez do solo, mas a causa está nos adubos. Portanto, se deixar de usá-los, essa preocupação passa a não mais existir. Há outro aspecto que surpreende as pessoas. A agricultura considera danosa a prática de cultura repetitiva. No entanto, tem obtido ótimos resultados com esse procedimento. Além disso, a cada ano que passa, eles vêm melhorando. Pode até parecer milagre, mas há uma boa razão para isso. De acordo com o que eu tenho declarado, para dar vida ao solo e ativar sua força, é necessário que se realize o maior número de vezes possível a cultura repetitiva, pois assim a terra cria naturalmente uma adaptabilidade no sentido de desenvolver melhor o cultivo de hortaliças e legumes. Sem a utilização de adubos, a quantidade de pragas poderá não chegar a zero, mas próximo a isso. Os próprios agricultores têm afirmado que o excesso de adubos aumenta as pragas. Para a produção de charutos, sabe-se que a melhor matéria-prima é produzida em Manila e Havana, que não apresenta folhas comidas por bichos e o aroma é muito agradável. Certa vez, ouviu um especialista dizer que não se utiliza nenhum adubo na produção dessas folhas de fumo. A não ocorrência de insetos em ervas daninhas e o agradável aroma de algumas ervas silvestres comestíveis colhidas na primavera, entre elas a áster yomena e a salsa japonesa, são decorrentes principalmente da ausência de adubos. Há mais um aspecto ao qual se deve estar atento. Quando se introduz o cultivo sem adubos em uma terra de agricultura convencional, em que os adubos vinham sendo utilizados, não se obtém bons resultados durante um ou dois anos, porque esta terra está intoxicada. É como uma pessoa que bebe, deixa de fazê-lo abruptamente e por algum tempo fica meio atordoada. O mesmo problema se verifica com os fumantes inveterados quando, de repente, suspendem o fumo, ou quando os viciados em morfina ou cocaína ficam sem estes entorpecentes e não aguentam ficar sem eles. Deve-se, portanto, ter paciência por dois ou três anos e, nesse espaço de tempo, com a diminuição gradativa das toxinas de adubos no solo e nas sementes, o solo começará a manifestar sua força. Com as considerações que acabamos de tecer sobre o cultivo sem adubos, o leitor deverá ter compreendido o quanto a agricultura tradicional está errada. Evidentemente, este novo método não tem nenhuma ligação com a fé, bastando utilizar os compostos naturais para se obterem resultados surpreendentes. Contudo, conseguiremos o efeito ainda melhor se, além desse procedimento, purificarmos o solo por meio da luz de Deus. Coletânea série Dicam, volume 2, em 1º de julho de 1949. Extraído do livro Alicerce do Paraíso, volume 5, página 17. Conheça todos os vídeos da playlist Arte da Religiosidade e da Filosofia. Democratizando a Arte TV, o canal do Belo, o canal de todas as artes. Faça sua dedicação virtual, compartilhe os vídeos, compartilhe o Belo.